Aqui Exato aqui Por que? Porque Ok, não foi necessário Eu queria chamar a atenção dele Mas já que ele veio, fica tudo suave Au! É, tomar nota, não adianta defender todos esses caras Ele dá muito dano Espada Lothra aqui do cavalo, já tem uma dessas Bate gente, é só na coleção Agora a gente tem que tratar o segundo Tem mais um ali na direita Que a gente pode ignorar e só pegar o item E tem um mini boss, por assim dizer Ali na esquerda Que eu não vou enfrentar ele agora, porque ele é muito difícil Esse cara da lança já é muito difícil É aquele lança que eles dizem nos jogos Os cavaleiros de lança, eles são muito fortes Toma, safada! Não, não, não! É isso aí É nóis É isso aí É nóis Eu vou esperar para pegar aquele item Eu não vou enfrentar o cara Na verdade eu não preciso Eu não vou enfrentar Eu não vou enfrentar mais nenhum cavaleiro depois desse Eu acho que eu posso enfrentar esse aqui Não, eu tô sem energia Eu esqueço que eu tenho muito pouca energia agora Vem cá filhão Você não se acha o bonzão? Você não se acha o bonzão? Au! O que é pra ele? Não tá bom não É nóis Caraca, outra! Pode me dar a outra parte do set, por favor Ou um cerne Eu não sei se eu vou usar isso Eu pretendo usar machadões Ali fica o mega cavaleiro absurdamente poderoso Eu acho que é É, talvez um cliente Não sei Tem que ver O cara é realmente forte Vamos falar aqui com a Tereza Tem alguma coisa pra cá? Não Aquele tá suave Ah, um ponto interessante Como eu falei Você pode enfrentar esse boss instantaneamente Depois que você fala com ela Mas... Eu não vou fazer O tempo tem sido longa, uma unicidada Eu sou Emma, a preceira de Lothric Castle Deixe-me falar francamente Você não vai encontrar os louros de Cinder aqui Eles foram deixados Vão Para suas casas de viagem Convergindo na base desse castelo Acha-se para o baixo da caixa Força-se através da grande gate E levanta-se essa bannera para proceder Ahn... Como a gente consegue fazer o esquema? Se a gente matar ela agora O boss aparece Eu não vou fazer Porque o boss ele é realmente difícil E você vai enfrentar esse boss aqui em um certo momento do jogo Fora que... É... Se você fizer a história bonitinho É muito legal o modo como você enfrenta o boss Então eu não vou estragar assim desse jeito Poderia Poderia É só você atacar ela É só você fazer assim Você ataca ela E você mata ela E aí o boss aparece Mas... Provavelmente alguma pessoa Tentou fazer isso Muito tempo atrás E falou O que acontece se eu atacar essa mulher? Aí resolveu atacar Toda a série Dark Souls Você pode atacar Civis assim Nem sempre vai dar bom né Na maioria das vezes dá treta Mas... Você pode fazer Ahn... E é esse caso aí também Só que... Né... Não é muito bonito Ah... Mega Cavaleiro Cara... É nessa vibe Cara... Eu vou até me curar mais um É o que a gente faz Escudo contra esse Cavaleiro E nada É a mesma coisa Então... O que que a gente faz? A gente equipa aqui O machadão nas duas mãos E a gente vai devagarzinho Pra não agrar ele Aí quando tiver uma distância... OK A gente tem que tentar tirar o máximo de dano possível dele Cara... Olha o dano desse Filha da mãe Cara... Não é... Geralmente não é fácil enfrentar ele Eu consegui tirar uma boa quantidade de vida E... 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 E ele resolveu encantar a espada dele na minha frente Ou seja... Eu consegui tirar mais um grande pedaço de vida dele O resto eu consegui desviar De metade dos golpes dele Foi eu que consegui me fazer vencer Agora tipo... Um único ataque dele me tirou muito Ou seja... É... Se você errar com esse cavaleiro Você provavelmente Vai morrer Mais forte que o boss É... É... Se esse cavaleiro tivesse Tanto de vida Que o boss É... É... Provavelmente Seria bem mais difícil Que o boss Porque o boss em si Pelo menos esse boss aqui O Vort É... Se você ficar embaixo dele Ele meio que burra Então ele não consegue se acertar direito Então... Os bosses daqui Desse jogo Eles tem... Eles tem uns pequenos bugs Assim... Consegue fazer uma graça Então... Tem uns Tem uns que você consegue vencer Com facilidade graças a esses bugs De onde você... Não tem bug nenhum Então é realmente difícil Vamos erguer agora Tem filmezinho Pega a pipoca Meu Deus, olha a minha sogra aí, rapá Sério, quem falou que esse jogo é feio, cara? Olha isso, mano Um jogo bonito pra caramba Olha o gráfico, mano E esse provavelmente É o segundo mapa Que eu mais odeio desse jogo Eu odeio essa área, cara Provavelmente a parte que eu mais odeio desse jogo É o... É o esgoto E se não aguenta um, imagina três Eu acho que mais pra frente no jogo Você enfrenta... Tem uma área Do jogo Que eu esqueci agora o nome Mas você enfrenta três desses aí Só que... Só que tipo assim Você consegue enfrentar um de cada vez Coisa e tal É... E cada um deles dá tipo Muita... Experiência Então as pessoas costumam Usar aquela área Para poder farmar almas Porque a alma é basicamente A experiência desse jogo Então... É... Eu esqueci agora Grande... Grande Cavaleira Alguma coisa assim Eu não tenho certeza do nome Faz muito tempo que eu chuguei Vamos falar aqui de novo com o meu amor E aí, meu amor O que você tem pra mim? Tá olhando por quê? Quer me dar? Não, brincadeira Essa aqui é PG-13 Será que ela não pode olhar Vamos lá Ah... Eu acho que eu não peguei nenhum frasco de... Inclusive nesse próximo mapa que a gente vai Vai ter um... Eu sei onde fica um frasco de estes Isso é muito bom O frasco de estes Basicamente é o nosso supim de laranja Ahn... O que que eu... Ahn... Força Cara, eu não sei o que que a minha classe usa Eu nunca fui... Eu nunca usei essa classe antes Você tem alguma coisa pra mim? Ué Com 20 mil almas você consegue comprar a chave da torre Que... Vai te levar pra um local especial Eu não vou dar spoilers do que que é Porque isso não vai acabar com a graça Esse talismã eu posso usar? Ahn... Caraca, eu não tenho nem 10 de fé, cara Do clã só tenho eu aqui Eu acho que o pessoal já foi dormindo Porque já são 2 horas da manhã, cara Mas tá suave porque... Uma coisa que eu... Que eu... Que eu pensei É... Usar Eu posso dizer Eu estou usando Essa live Pra gravar vídeos para o canal Porque tipo assim É... Agora o canal do Youtube Também terá vídeos Então tipo Eu... Planejo gravar vídeos E... O horário que eu tenho basicamente Live é de madrugada E as vezes de tarde Então eu pretendo gravar vídeos Para o Youtube Das séries que eu irei postar É... De madrugada Então... Se... Eu já vou gravar vídeo para o Youtube Por que não fazer uma live disso? E aí eu vou postando no Youtube Conforme for a semana E toda sexta-feira vai ter Live de Dark Souls 3 Porque vai ser a primeira série do canal E... Eu vou... Eu quero fazer uma segunda série simultânea É... Ou pelo menos assim... Vai ser de segunda a sexta E aí sábado eu posto... Sei lá... Num sábado vai ser Clash Royale Aí no outro sábado Vai ser... Free Fire Que o pessoal pede tanto No outro sábado vai ser... Um outro jogo Sabe? Esse tipo de coisa assim Mas a série em si vai ser tipo Dark Souls Porque eu não tenho tanto tempo para gravar assim também Então... A gente... Faz o que tem Ah... Eu preciso comprar uma tocha agora? Não... Eu só preciso comprar na época que eu for Para aquele local lá Que eu esqueci o nome agora O... Pantan Hum... Eu não preciso... Eu não vou comprar isso aqui Porque isso aqui... Basicamente Me ajuda a chamar pessoas Para... Summonar elas Para me enfrentar Perdão... Me enfrentar não Me ajudar a matar bossas Porém... Eu quero ver... O quão... Eu consigo chegar... Chegar sem pedir ajuda nenhuma Eu preciso disso Porque isso me ajuda... Vai... Eu vou usar magia de cura Mas eu preciso ter fé Eu não tenho fé Eu sou uma pessoa sem fé Minha fé aqui é muito baixa Se eu aumentar minha fé em 11 Eu continuo sem espaço de conhecimento Caraca... Quanto de fé... Cara... Eu não quero gastar tanto de fé assim no início do jogo Eu vou dar força então Quanto do meu dano aumenta Caraca... Aumenta bastante E aumenta minha defesa também Eu não adicionei força até agora Eu não adicionei força até agora Então tá suave Então vamos lá... Vamos lá... Sobrou 1.300 poucas almas A gente vai... E deixa assim... Acho que é ele Acho que eu não vou morrer muito Esse mapa aqui é um pouquinho chato Não é muito... Chato... É só um pouquinho Mas quando chegar no esgoto Aí você vai me ver reclamando todo dia É uma parte muito chata Mas que depois vai pra uma área bem legal do jogo Eu acho que pra cá tem um item Exatamente Grande alma do corpo desprezado Se eu não me engano eles vão abrir os portões Quando eu estiver chegando um pouquinho mais perto E aí... É... Vão soltar os cachorros É isso? É exatamente isso É isso? Opa! Soltem os cachorros! Os cachorros vão e começam a atacar os... Os... Os golzinhos ali Eu acho que se você tiver mais distância boa Você ganha XP Mas é divertido ver eles morrendo Vem cá... Vem cá Totó Vem cá Totó Vem cá Tchuchocão Se ferrar rapaz Se ferrar tem ideia pra ser teu pai Vem cá Tchuchocão Tchuchocão sossega Senta Ah meu Deus do céu Senta Tchuchocão Cacilda Tchuchato Opa! Vai eu pelo like o caneguzinho É nojo Ahn... Verdade! Uma coisa que eu tinha esquecido de fazer no... No... No jogo anterior Se você vier pra cá É... Você consegue salvar um maluco Eu acho Mas você tem que fazer alguma coisa por aí na verdade Ó... Mais um... Mais um... Ó... Caramba! Uma caveira que faz assim Não faz a ideia pra que serve Mas é bonito Botar na minha estante Ahn... Alguns desses, se eu não me engano estão vivos Esses são tipo Peregrinos, se eu não me engano É qualquer coisa do tipo Não tem que ser todos os outros Aí fala sério Como é que tem gente que não gosta disso aqui, cara? Ah, cadê ele? Me dê a morte. Encontre minhas caixas. Ah, então é verdade. O Champion of Ash, como eu vivo e sinto. Estar em sua presença é uma grande honra. Eu sou Mjol de Londor. Um pílgrino, como você pode ver. De alguma forma, eu falo de morrer como foi ordenado. Bem, talvez minha chamada está em outro lugar. Diga, Champion of Ash. Como é que a ideia de me levar em seu serviço te atingir? Eu era de vez uma pecadoria. Certamente eu posso ser de uso. Oh, eu sou honrado, verdadeiro. Eu deveria ser morto. Mas você que me mandou perfeita. Eu, Mjol de Londor, sinto-me de solenmente a você. Eu vou te ajudar. É nóis! É nóis! Um dragão morto. Esse jogo tem muito dragão, cara. E aqui todos esses peregrinos morreram. Porque esse jogo é uma loucura. O lore dele é uma coisa... Esse jogo é tão complicado que basicamente você tem que pegar o lore dele pela internet. Você tem que ler online para descobrir o lore do jogo. Porque você não vai conseguir entender tudo só jogando. Você tem que ler por fora. Porque as pessoas pegaram Dark Souls 1 e 2. Destrincharam o jogo máximo que puderam. Para poder ver que não sei o que. Que isso e aquilo. É muita loucura, cara. Vamos falar ali com aquele fulaninha ali. Tenho certeza que ele vai dar um presente para nós. Que isso e isso aí. Toma! Agora a gente vem aqui. Aqui tem um bonfire. Toda vez que eu vejo isso a minha felicidade dobra. Eu não quero enfrentar isso aqui agora. E tanto que eu não farei. Que agora que nós finalmente chegamos a este bonfire aqui. Eu provavelmente estarei finalizando a live. Porque Dark Souls, por mais que seja um jogo no meu coração. Que eu gosto bastante. E me divirta muito jogando. É um jogo que, cara. Ele cansa você mentalmente. Porque você tem que pensar muito nas estratégias. Porque se você fizer as coisas a moda caramba. Você vai morrer o tempo todo. Se você for calmo nesse jogo. Você... Oh, eu consegui! Esse aqui é o crítico do jogo. Eu esqueci. Eu tinha esquecido como é fazer. Agora eu lembrei. É... Se você tiver calma nesse jogo. Você consegue... Zerar ele assim. Sem morrer muitas vezes. Mas... O problema é que a maioria das pessoas. Eles não tem calma. Por isso que... E se estressam bastante. Fora que a primeira vez que você joga. Realmente você... Acaba tendo certos problemas com o jogo. Porque... É... É uma loucura. Mas... Nada que você... Tentando um pouquinho. Você não... 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 Não consiga. Então pessoal. Eu estarei finalizando a live. Por aqui. E... O... Provavelmente eu não sei... Quantos episódios isso que vai dar. Eu vou tentar dividir em 5 episódios. Para ser de segunda a sexta. Talvez. Eu vou ver como é que eu vou fazer. E... Eu vou gravar. E amanhã vai ter a live de novo. E aí eu provavelmente eu devo... Provavelmente o... O jogo de amanhã vai ser a live. Vai ser... Pera aí. A live de amanhã. Vai ser o jogo... De sábado. E aí provavelmente esse vai ser o meu... Cronograma no YouTube. Eu já estou começando a divulgar meu canal no YouTube. Então vai ser tipo assim. Segundo a sexta mais ou menos. Dark Souls. Para quem viu a live. Talvez não seja tão interessante. Mas para quem não viu a live. Vai poder ver os vídeos lá. E consequentemente se você goste. E para quem está vendo os vídeos no YouTube. Apenas no YouTube. Saiba que eu também faço live. E você pode vir me assistir. Ou aqui no TV. Ou no YouTube. Ou na Twitch. Ou afins de coisa e tal. Então se inscreva. E aí é nóis. Então. Falou a todo mundo. Valeu Dark Anecozinho. Por ficar aqui até o final. E. Falou.